Olá, bem-vindos para mais um no Rio de Janeiro Tem. Hoje eu venho trazendo o projeto Eco Música, que consiste na realização de três concertos gratuitos, no qual o pianista e compositor Fábio Caramuru irá se apresentar, acompanhado do coro de alunos da Escola Estadual Maurício Azevedo. Os concertos são interativos, com projeções de imagem da natureza e uso de sons da fauna brasileira, lançando o foco sobre a temática de preservação ambiental. O projeto pretende estabelecer interações inovadoras entre música e natureza, tendo o Rio de Janeiro como protagonista. O concerto intitulado Eco Música, conversas de piano com a fauna brasileira, será realizado nos dias 25 de agosto, no Forte Duque de Caxias, no Leme, dia 13 de setembro, no Teatro 1, do Centro Cultural Banco do Brasil, e 15 de setembro, no Centro Cultural da Justiça, na Cinelândia. As apresentações nos centros culturais fazem parte da programação artística Música no Museu, considerada a maior série de música clássica no Brasil. O projeto Música no Museu teve início em 1997, já conta com números impressionantes, com mais de 500 apresentações por mês, de norte ao sul do Brasil, ocupando mais de 2.500 músicos por ano. Em 2006 ganhou uma versão internacional com o intuito de levar música brasileira para o exterior, mais informações sobre o projeto, eu vou deixar o link cá na descrição. Música Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, tá chegando no canal agora? Não perde tempo não, dá uma olhada em todos os vídeos anteriores e veja o que já passou de bom aqui pelo canal. Até a próxima! Música 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 Música